Olá pessoal tudo bem aqui é o Marco também conhecido como cramos e no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rápido vou fazer um vídeo só sobre os bols tá bols e crossbols tá que que de boa e crossbol você vai guardar o que que presta para alguma coisa de novo não é um vídeo sobre valor mas é um vídeo sobre utilidade tá o que que vale a pena ter pelo menos uma cópia é para você poder usar aí nos seus personagens tá bom e a gente vai começar aí por um dos preferidos do jogo tá inclusive por muitas pessoas é considerado o melhor bom para a amazon de físico né que é o windforce tá windforce embora ele seja um bom slow né a ele dá um dano muito alto muito alto mesmo certo o tipo de bom dele é um tipo de bom bom para ataque speed resolução lá e não vai ficar com um ataque de maximizado vou aproveitar aqui para falar que eu vou fazer um vídeo provavelmente amanhã porque eu já não vou ter tempo para isso porque ataque pedindo o jogo tá bugado tá ele pode estar podendo chegar números que você não podia chegar antes mas amanhã eu explico no vídeo hoje esse a intenção esse vídeo é outro tá ele pode dar danos bem muito muito alto certo tem mano estilo que é bom para ela para bolso né já tem um incrível de ataque que dá uma quebrada aí nessa nessa falha dela tem força de estresse e knockback que é muito bom knockback para 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 rangers né porque tu quer que os outros cara fiquem longe de você esse bom é considerado por muitos e até por mim o melhor bom para usar numa amazon só que eu ainda prefiro por um pouquinho a ruim word feita tá que é para mim é melhor a gente considera o indiforce tem gente que considera esse aqui então eu digo o seguinte se você quer ter uma versão um pouquinho menos cara porque a ruim word feita é pesada o indiforce vai te fazer tudo que tu precisa tá é um baita baita bom mesmo se você tiver de forte ótimo senão tem outras opções aí para usar até lá porque bolsa a gente tem até bastante coisa boa nos bols mais altos os bols mais baratos mais simples nem tanto os primeiros bons momentos são muito fracos passamos o indiforce vamos para o cucu chukaku cucu chukaku é um bom bom tá para o seu nível de dificuldade o seu nível que eu acho que é nível 33 ele é um baita bom tá ele a ele tem piercing ele tem dano de fogo para dar uma ajudada as partes ali de imolation era não serve muito mais bom e crossbow skills é bom tá e o dano dele é muito bom para o level dele então o cucu chukaku é um bom 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 para você ter aí se você quer o passo amazona de bom físico ou até não precisa ser bom físico o bom de fire também pode usar usar isso aqui tava que vai usar bem usado você deixa ela lá e na hora que você for upando você vai usar é muito bom certo Gold Strike Arc Gold Strike Arc também é um bom de leveling é ele tem um dano bom e ele tem um dano muito bom contra demons e undead tá contra demons e undead mesmo ele é muito bom ele tem um ataque speed decente porque o tipo de bom dele é muito lento só que ele tem uma uma empresa de bom então já ajuda e ele ainda dá um conflito of heaven que não serve para muita coisa o que ele é bom é que ele tem muito ataque rating e dá muito dano em demons e undeads ele é um conceito é bom um bom muito bom para dar level vale a pena ter um guardadinho tá rip hook rip hook é o bom vermelhinho lá de nível 31 certo para o nível dele ele tem bastante dano embora eu ainda prefiro um coco chukaku na maioria das vezes de coisas mas é puramente físico esse aqui talvez seja melhor porque ele também tem chance de open um está a chance de operando é muito legal e da slow target é aquele negócio né quando você tá batendo de longe você quer ter algum crowd control e esses e aí os bols que dão um grau de controle tendem a ser melhores tá então dá para guardar um rip um rip hook e claro quando tiver dando level em lá teu personagem tu bota uma arma tu bota outra tu vai fazendo testes e vai vendo qual que vai se tu vai sentindo melhor para o teu estilo de jogo tá por isso que eu dou várias opções aqui nesse caminho que são bons que são bons os que não tiverem aqui como sempre descarta pessoal o witch wild string o witch wild string é é um bom também de level é um bom que tem um bom uma velocidade boa de ataque um dano bom é a as 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 flechas dele são mágicas tá então quando você tá tirando do normal né não nas habilidades específicas mas essas ele são macho e ele o que é bom dele é que ele tem chance de amplificar dano no acerto tá então por exemplo principalmente em boss é tu pode literalmente tá dobrando teu dano depois de se essa curse ela acontecer e ele ainda tem a chance de de crítico né o é um deadly strike o que significa que tu pode dobrar o dano de novo então tipo é né os negócio começa a acumular ele é um baita boa de level tá e ainda tem resistência 40 para te ajudar na resistência sinceramente é se o cara pega isso aqui numa numa speedrun o cara basicamente tem o melhor bom para usar durante a speedrun toda ele é muito bom para level aí vai te levar muito longe o widow maker também outro bom muito conhecido certo a ele tem nível bem alto né 65 então se esperava que ele fosse um gol de endgame ele não dá muito dano tá não dá muito dano mas ele é um bom bom porque ele dá ignore targets defense lembra-se ignore targets defense não funciona para super únicos e boss mas funciona para os outros bichos então ele é um bom bom para você limpar a área se você tiver ataque rei de embaixo certo é ele ainda se dá em nível para guardar de geral nenhum ele é um bom decente para pvp tá por causa disso e ele tem chance aí de de golpe dobrado e é um bom icônico né às vezes as pessoas gostam de guardar até pelo seu ímã pela suposição iconicidade a ele não é um bom horrível é um bom bom para o nível dele se você tiver coisas melhores como um like como um eagle horn e como um whore não como um burisa como um um indy force é muito improvável que você vai acabar usando do meio que mas ele é assim um bom bom guardar um não custa sky strike outro bom de level em tá esse com base em dano de lightning mas quais são as partes boas e tu tem alguns danos diferenciados em alguns bons bons tá porque esse aqui é um bom bom ele é um bom do level dele ele é velho festa ataque speed vai bater muito rápido e tu ter danos um pouquinho de tipos um pouquinho diferentes às vezes te ajudam a ultrapassar imunidades né principalmente se tu não tiver com uma amazon de bom físico tu tiver com a alas de algum tipo de dano bondade de fogo ou de gelo porque porque a o bom físico tem um pouco menos de de chance de achar imunes mas os outros nem tanto e aí às vezes esses tipos de bom podem te ajudar a ultrapassar essas imunidades esse aqui é um bom com ataque speed bom com dano decente com uma quantidade boa de dano lightning por algum motivo eles botaram cast matter level 6 aqui mas tudo bem se não faz coisa ainda dá mais um amazon skills que é muito legal tá eu vou sky strike é um excelente bom para ct e igual horn ou um dos bons da grande da uma tríade né dos três a mais altos o igor horn tem bastante dano tá não é tanto dano quanto em force mas tem bastante dano e a ele tem mais um para avanços que os e ele tem muito ataque rating ele tem muito ataque rating além de te dar destreza que aumenta para cantar que rating e ele ainda ignora a defesa então ele é bom para bater em área ele é bom para te ajudar a acertar lá o boss porque te dá bastante ataque rating e a destreza dele vai te aumentar ainda mais e essa chance de acerto tá ele é um baita item baita item não é best slot mas é um bom é um item muito bom para usar em amazon física também até conseguir um indy force tá burisa do que a não burisa para mim é o segundo melhor bom do segundo na verdade é o único crossbow que vale a pena usar tá os outros crossbow até se dropar no caminho até poderia usar porque alguns deles são úteis mas a burisa o burisa ele é muito bom pela combinação dele o dano dele é alto tá o dano dele é alto ele é bastante dano com base no carácter level tem um dano alto bom ele tem dando code aí que entra naquela história do de adulto tem um do tipo de dano secundário esse dano code ainda vai te ajudar o velho deixando os bichos louis né ele tem 100 por cento de piercing então é uma das coisas que votou toda bolson sempre que é piercing ele tem maximizado tá ele dá ele não só dá slow ele deixa ele pode ele pode deixar os inimigos é congelados o que é excelente tá da defesa da destreza e tem um speed bom para ele tá para a arma que ele é é uma coisa louca assim ó é para mim um burisa o pado porque ele é um item excepcional é um burisopado é o melhor crossbow do jogo disparado e ainda assim ó chega muito perto para mim de um indiforce tá o indiforce é melhor mas chega muito perto assim tem gente até que gosta mais eu acho indiforce melhor e feito indiscutível mas o burisa para mim é animal além de ser extremamente icônico né e por último o lica aí o laikander zen que é o bom específico de amazona né é o único bom específico dela que eu acho realmente bom tá ele tem dando bom se tu dá um upgrade nele para ele vai ficar muito bom também no upgrade dele tá vai aumentar o dano legal ele tem um ataque speed bom ele tem ele dá mais dois para amazon skills ele tá manisteel ele dá energia ele dá destreza ele dá defesa em percentual e dá mais dois para bom e e para boa e crossbow ou seja tu ganha mais quatro por todas que os esse boi é muito bom principalmente para ser builds que não são de dano físico que são de danos elementais tá porque tá vendo mais quatro para as skills certo e ele tem uma quantidade boa de dano físico ainda para te ajudar a matar os bichos que tiverem a imunidade então esse aqui é um baita bom tá para mim só o único bom melhor que ele para usar ainda em build elemental de bom é o ice tá que é uma ruim word também bastante pesada para ao para especificamente frizz frost era né o like andres é altos vou tá você vai querer ter uma cópia dele o melhor ao máximo de em rendimento possível que você conseguir que é o que muda nele tá bom o vídeo de hoje era rapidinho era simples tá eu como eu disse o papá amanhã eu vou fazer um vídeo vídeo sobre o bug de de ataque speed certo e até lá nós não eu não vou tentar explicar aqui porque ele é meio complexo vai ser um vídeo mais demorado tá bom é espero que curtam que quando esse vídeo ele é para ajudar aí a escolher os seus bols e crossbows hoje à noite dia 6 de 11 na no sábado nós não vamos ter a stream provavelmente amanhã domingo terá tá existe uma qualidade bem grande no vídeo de amanhã eu já digo isso espero que curtam compartilhem participem do canal participem dos nossos streams tá aqui são na outra plataforma certo e sempre tá aqui os dados de dentro dos nossos nos nossos vídeos ali na descrição do canal dos vídeos sempre tem e lá na descrição do canal tem como ir para os links para outras plataformas espero que curtam espero que utilizem que tenham excelentes drops que se ajudem e que aproveitem o jogo se divertindo muito pessoal um abraço e fui